Já foi há um tempo atrás Não me esqueci Mas na altura não fui capaz E escondi Mas agora não quero mais esconder Eu já percebi que não há tempo a perder Porque eu já soube o que era e quer voltar a saber E é por isso que eu tenho Um papel em branco, tanto para dizer E nem mil e um anos vão me fazer esquecer Tudo aquilo que me deste, ai tudo aquilo que já tive Por isso o lindo a faz voltar ao paraíso Existe um paraíso onde também se pode pecar É uma mistura do horizonte com a lua e o mar Onde se pode sonhar E é lá que eu quero voltar E ao chegar não quero mais acordar Porque eu ainda tenho um papel em branco Tanto para dizer E nem mil e uma noite vão me fazer esquecer Tudo aquilo que me deste, ai tudo aquilo que já tive Por isso o lindo a faz voltar ao paraíso Porque eu já lá estive e fui contigo No paraíso, oh no paraíso E a vida continua